Fala a favela, não é a possibilidade, mas ninguém fala a favela. Obrigada e junto agora. A Maria, Pai nosso que já é no céu. Não vai te passar com tudo isso. Esse é o centro integral de atenção à pessoa com deficiência, que é o órgão da Secretaria de Trabalho e do Parque Social. Obrigado, João. 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 Vem aí a Escola Estadual do Rio Lovato, foi criada em 20 de abril de 1949. Segundo pela gestão da escola, a senhora Rússima Elipi, Assunção. A referida escola oferta, o ensino fundamental 2, ensino médio regular, educação de jovens e adultos, para a demanda de 2.300 alunos matriculados. Essa unidade de ensino desenvolve os seguintes ofertos, porta escolar, concurso de poesia e redação e o projeto estadual do Rio Lovato. Vem aí a Escola Estadual do Rio Lovato. A Escola Estadual do Rio Lovato E muito mais! A Escola Estadual do Rio Lovato. E se despedindo, o pessoal da Hemoterapia, e logo em seguida vem o Código Estadual do Rio Lovato. A Escola 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 Estadual do Rio Lovato. A CIDADE NO BRASIL 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 E, em sequência, a Escola Estadual em Tempo Integral A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.